Salve, salve vomitaristas, estamos aqui para mais um react, você que não conhece o canal, eu sou Rafael Baez, artista voluntarista, e esse canal aqui é para divulgação de arte de uma forma diferente, só para a gente se divertir, mas que quer te causar um aprofundamento, uma provocação para você despertar, meu amigo, afinal, a arte não é um quadrado, é muito menos uma caixa. Vamos lá, depois da vinheta, aí eu te digo qual é o react de hoje, vai ser rapidão, só para você passar ligeiro, vamos lá. Salve galera, o react de hoje é Ogubal Karawane, artista do dadaísmo, Ogubal, vamos ver, eu sou muito fã do dadaísmo, é um tipo de arte que esnoba, que debocha da arte acadêmica, elitista, galerista, musística, qualquer esse tipo de arte que se torna soberba e quer ser superior aos outros. Acabaram que eles usaram o dadaísmo, mas vamos lá que o dadaísmo é bom, Ogubal, rapidinho esse vídeo, é uma performance poética. O que é isso? é um deboche você vai me dizer eu não falo nada realmente mas essa era a intenção fica aí pra você se você tem algo a comentar a contribuir sobre o dadaísmo sobre o gubal sobre isso que a gente acabou de assistir comenta aí se você tem alguma sugestão de alguma videoarte performance que você queira que eu reage manda aí pra mim pra eu ver esses aqui são os que eu vou achando e já vou salvando e assisto aqui com vocês se tiver uma manda aí pra mim nos comentários você que não tem nada, comenta qualquer coisa interage com o video que você me ajuda e se você ficou até aqui dá um like aí pra nós ajuda no canal curtir é bom se inscreve no canal pra você receber mais videos desse maluco que que vos fala e fiquem bem vomitaristas e até o nosso próximo react valeu